Sou de nanã e uá, e uá e uá e Sou de nanã e uá, e uá e Sou de nanã e uá, e uá e uá e Sou de nanã e uá, e uá e uá e Sou de nanã e uá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.